Paulo Rangel, destacado militante do PSD, disse num programa de televisão que é homossexual. Esta atitude foi explicada como uma tentativa de Paulo Rangel esvaziar uma chantagem política que estaria em preparação e iminente contra ele. A afirmação pública da orientação sexual de Paulo Rangel como meio de defesa do seu futuro político é vista por muitos como uma evidência do poder e enorme influência da esquerda na sociedade, dos omnipresentes tentáculos insidiosos das manobras piolhosas típicas da escardalha e das ordinarices habituais dos progressistas. Não concordo. Vejo antes este caso como uma clara exposição das fragilidades das seitas ativistas e das suas modas das políticas identitárias, que é como quem diz, proto-fascistas. A esquerda não tem soluções eficazes para os problemas reais e concretos das pessoas. O saco fiscal grotesco de que somos vítimas, um Serviço Nacional de Saúde em frangalhos, já antes da Covid, a fuga de quadros qualificados para o estrangeiro, a corrupção e nepotismo instalados a todos os níveis dos organismos do Estado, uma resma de grandes empresas encostadas aos favores do governo, uma dívida pública castradora das gerações futuras e tantas, tantas outras questões fundamentais. Por isso, a esquerda apenas sobrevive desviando as atenções para causas que não obriguem as pessoas a pensar e a analisar os problemas. Há que reduzir a complexidade do mundo à fantasia de dois compartimentos de pessoas, os bons e os maus. Os bons são todos aqueles que aderem às causas lançadas pelos progressistas, mas, para alguém ser bom, tem de seguir a cartilha e a ladainha que a esquerda define. Ou seja, não basta que uma pessoa não discrimine outra em função da sua orientação sexual. Uma boa pessoa tem de ser ativista LGBT. Aliás, para não ser homofóbico, não basta ser gay. É preciso ser bicha. Para a esquerda, as verdadeiras boas pessoas não podem pensar ou agir segundo a sua própria cabeça. têm de pertencer a um rebanho e seguir as orientações de bispos como Francisco Louçã ou o clero do bloco de esquerda. Aliás, convém lembrar que estes movimentos ditos contra a homofobia se propagam a partir e dentro das estruturas de poder estabelecidas. das universidades espalhou-se para outras instituições públicas, os mídia e o mundo das grandes empresas. Ao contrário da conversa fiada do desmantelar os sistemas de operação, esta gente não seria nada sem a sua influência sobre as instituições de uma sociedade que despreza. Daí que a sua atuação seja muito parecida com a do vírus da Covid. O vírus invade o organismo, mas depende inteiramente do seu hospedeiro para sobreviver e se replicar. Se um hospedeiro como Paulo Rangel tem resistência e imunidade natural à hipocrisia da esquerda, isso torna-se um problema para o vírus progressista. O vírus terá assim de atacar outra pessoa, de preferência vulnerável. E se às tantas houver um número significativo de Paulo Rangel, a epidemia da esquerda acaba e passamos a viver num estado endémico com alguns cancros progressistas, mas uma população maioritariamente sã e livre. Logo para o vírus terá alguns